Olá pessoal, sejam todos Bem-vindo e bem-vindas Hoje estou apresentando este lindo vestido Para uma criança aí de 3 meses Até 6 meses Espero que vocês gostem muito dele Eu fiz com todo carinho Olha a tiara A parte de cima Coloquei essa flor E no meio coloquei esse cinto Tá pessoal? Para assistir, para fazer o passo a passo Para vender aí Com certeza vocês vão arrumar cliente Para comprar esse vestido Porque as meninas vão ficar umas princesinhas Convida quem não está inscrito Se inscreva Compartilhe com mais pessoas E até o próximo vídeo Fique com Deus Um beijo no coração de todos Tchau, tchau